A senhorita conhece o senhor Maurício Costello? Conheço. É um rapaz que começou a trabalhar conosco hoje. Ah, é mesmo? É, por quê? Ah, ele tá aí? Não, eu acho que ele terminou o serviço mais cedo. Me parece que foi pra casa. É, a senhora sabe por acaso a que horas ele saiu? Quatro e meia, talvez. Por quê? Nada. É que eu sou a irmã dele e a gente tinha um assunto urgente. Mas não tem importância. Se ele foi pra casa, tudo bem. Ah, imagino que tenha ido. Ah, quer dizer que ele foi admitido na firma? Foi. Ele tava muito bem recomendado. Bom, então tá bom. Muito obrigada. Você é a irmã dele? Sou. Você não quer que eu dê nenhum recado pra ele amanhã? Não, não será necessário. Acho que vamos nos encontrar em casa. Em todo caso, obrigada, querida. Até logo. Até logo. Você tá vendo? Se esse é um monte de besteira, é claro que ele tá trabalhando. Mas você não ouviu ela dizer que ele saiu em torno de quatro e meia? E daí? E daí que nós já saímos de casa há uns cinco horas. Vamos embora. Ele já deve estar em casa. Também quando a gente se entrega a beleza Se sente em total, realiza com a natureza E o amor O que é isso? Quem é mesmo sempre aparece? Ah, pai. Eu não tenho tempo pra conversar, não. Por que não? Ah, porque eu tenho que fazer o jantar lá em casa. Tem muita coisa pra ver. Não, não dá. É verdade o que seu pai me disse no telefone? Não sei. Eu não tô sabendo de nada. Eu liguei pra lá e ele me disse que você tava com o Mário. Não, não foi com o Mário. Com quem foi? Com o Amadeu. Ah, você mesmo tá afim de me sacanear? Não. Eu tô dizendo a verdade. Só isso. Tá bom. Vai ser o enguro. E quando é que esse Mário vai voltar? Não sei. Eu acho que ele não volta nunca mais, sabe? Verdade? Essa notícia é ótima? Ótima pra você, não pra mim, né? Ah, não. Peraí. Agora eu sou um homem que, sempre se entender os meus sentimentos, eu estou nas suas mãos. O meu coração derrete por você. Bota, vamos deixar pra conversar isso mais tarde. Eu tô preocupada lá com as coisas na minha casa. Esquece esse Amadeu. Esquece. Ele é um paspalho. Ele não sabe cuidar de uma mulher como você. E você sabe? Claro que eu sei. E você é a minha taça. Que assim que eu admiro, que eu tiro o pó todo dia, que eu passo aquele negócio pra limpar o metal, assim. Fico admirando a minha taça. Não, e onde é que você ganhou essa taça? Que taça? Oi, você não tá falando de taça? Não, é como se você fosse a minha taça. É como eu trataria você. Tá terminou? Não. Então anda logo, vai. Eu quero te levar no cinema, na cidade. Não posso. Por que não? Porque eu... Eu tenho que estudar com a Marcinha, amanhã ela tem prova e não sabe nada. Eu faço uma visita, é pra você. Mas você ficou surdo? Eu tô falando que eu tenho que fazer lição com a Marcinha, porque amanhã ela tem prova. Manda a Mercedes fazer isso, a gente fica conversando. O meu pai tá lá em casa. O que é que tem? O que é que tem? O meu pai é muito severo comigo e ele não admite certas coisas. O teu pai. É, e ele engana muito bem. Olha, eu aposto que ele tá preocupadíssimo com a minha demora. Tchau, hein, Baldassar. Peraí, o Rose. Quem é você? Você sabe o que eu acho que nós estamos precisando? É de um Fidel Castro, capitalista. Senta aí, Baldassar. Ele tomou o fogo, foi? O que você acha, Vânia? Não, ele tomou umas e outras, mas não quis comer nada e fez mal. Olha aqui, você sabe que eu acho que o MPS está cada dia mais pobre por causa do dinheiro que ele gasta comigo. É, e é dinheiro ele joga fora. Mas faz tempo que ele não toma o fogo, né? Ah, deixa o velho quando eu sinto. Daqui a pouco ele janta, isso passa, pronto. Não, deixa ele dormir. A melhor coisa pra curar a porra é deixar ele dormir, não tem outro. E você é amigo dele? Eu conheço ele. De vez em quando ele tá lá no Barreiro, Justinho, Amadeu. Por que você não tirou a bebida dele, hein? Ô, Bratinha, por que não tem essa intimidade toda, né? Pai, que isso, meu Deus? Meu pai, o que foi? Ai, que atrose. Passou o banho limite, mãe. Você não bebi há tanto tempo? Ah, tá aí, então foi isso que fez mal. Vou pegar um café, vai lá, Vânia. Peraí, eu conheço você, não conheço? Pode ser, eu sou filho do Justinho. Ah, só você que trouxe ele, é? Ele tava passando mal no bar e eu resolvi trazer ele pra casa, né? Eu acho melhor levar ele pro quarto. Me ajude aqui, ele vai ficar mais incomodado. Vai, 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 vai. Olha, vai, vai. Mas é difícil que só tomava ali. Nos feriados, não. Só nos feriados. Olha, vai, vai. Vamos lá.